Música 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 Fίλες και φίλοι, η Νόδε Ευρίας κάλεσε να στηρίξετε την αποξινή μας εχθήρωση για τα 44 χρόνια και εσείς μας δώσατε την ψυχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η κομματική οργάνωση επίσης είναι εδώ. E, para isso, precisamos de novo, o diavamos da comunidade, entre as organizações e do nosso país, como, senhor, antes de 40 anos. Obrigado a todos nós, para agonizarmos, para que os políticos, que se lembram para a mídia, e que se lembram, com a lei e que se lembram, com a lei e que se lembram, com a lei e que se lembram, e que nos consta, pode manejarmos a norma, para poder ser o nosso país, como as o arrange. e que sabemos, o que estamos, o que o ativar os imprimos, o que temos, o que vamos a dizer, o que temos, o que temos que fazer, o que temos a manter? E, dentro de nós, o nosso ministro, o nosso grupo, com os seus caractereiros, a humanidade, na humanidade e os seus ideosos, E agora, em uma história, em que a ELA, a principal principal do Deputado do Deputado, para a primeira vez que começamos a fazer isso, é o que todos nós desejamos, que somos um bombo de agirar, que somos uma grande grande estética de Irineis na Orede do Meçógio, mas uma grande estética de Irineis. Obrigado, meus filhos. que eles têm um ato de direitos, de direitos, do centro e da direitos. 40 anos de agúnia, por ter paixão, por ter ter acesso de Eletha, por ter que se agiliza, por ter que se agiliza, por ter que a Europa. É significativo vermelho aqui, pessoas que não erguem um tempo, todas essas 40 anos, foram os primeiros agúnios. É muito atoficante, porque eu vejo os dapeitenses e os oneditenses, que são os primeiros dos agúnios, que não nunca foram maiores, que foram para as próximas nossas mãos. Estamos todos os, porque é importante, é um debate que é uma coisa que se designa. É uma coisa que se designa. A Néa Domocratia é um tempo, a Néa Domocratia é um tempo, a Néa Domocratia é um tempo para o que está. Eu quero que vocês me lembrem. Há dois anadrores, porque, como eu fiz o Tássio Láskos, o primeiro característico da Néa Domocratia O que o que eu faço é que a gente vai ter a marido pâná-o, pâná-o e-mã-t-o, pâná-o, pâná-o, cemano, 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 cemano. E vou te dar um ponto de uma das histórias que já estão esquecendo. Senhoras e senadoras, senadoras e senadoras, senadoras e senadoras, senadoras e senadoras e senadoras, quero agradecer a todos os cargos da sua vida pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida, mas a minha hipodohia se me começou a iria ter. Vendo os vídeos que foram projetados nos homilheiros, pensava que é difícil se lembrar de onde começou a paradação que foi levante a chão e que as propostas foi levante para a 40 anos. E eu gostava, principalmente, Eu quero agradecer aos nossos nossos, aos nossos onelites e aos nossos onelites e aos nossos onelites para nos ensinar o que todas as coisas que hoje a gente considera autonóita e verdadeira, não eram apenas autonóita. Eu perdi as primeiras 6 anos de vida em exorias no París. Eu entrei na Grã, no 1974, falando em inglês, porque o Constanitino Scaramalise deu-se a chance de essa democracia. Não era autonóita a depósito da democracia. O Constanitino Scaramalise, a nesta democracia, a democracia, a democracia, a democracia, a democracia, a democracia, e levou a Aleluia para a democracia. E então, a cidade vai obter mais, pela grande característica da democracia, a democracia, a democracia, que a democracia, a democracia, como eles podem ser capazes de estacionais. O ciclo do Mg. de domicilio e-missão, que deixou-se a senão. E, por isso, o podem se cair no 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 cair. começam a começar a ser mais importantes para a esotericidade. Não há nenhum primeiro processo para desenvolver a situação.